Bem-vindos, nerdistas e todos fãs de jogos, aqui é o Ogro. A Riot liberou outro teaser de personagem do Valorant, o nosso agente da vez agora é o Cypher, é um agente marroquino e ele é especialista em espionagem. Aqui nós vemos, acho que duas habilidades no teaser sendo usadas. Ele tem uma câmera de espionagem, ele tem tripwire, que é uma armadilha de tropeço, aquele cordãozinho que você coloca para o oponente passar, quando o oponente passa ele é revelado e também retardado, ele é deixado lento. Tem uma armadilha, chama Cage, quando o oponente passa ele fica lento também, ele fica ainda mais lento do que no tripwire. E a ultimate dele chama Neural Theft, ou seja, o roubo neural que você pode utilizar em qualquer inimigo morto. para extrair a localização de todos os outros companheiros que estejam no mapa. Então vamos dar uma olhada aqui no que a Riot revelou para a gente até o momento. Essa é a habilidade E, que é a habilidade padrão, a habilidade de assinatura do personagem. Todo round você começa com ela, não precisa comprar. Olha só, revelado, revelado. É o Cage. A habilidade de Cage deixa ele lento e também revela. A Spycam foi utilizada ali, a câmera de espionagem, revelando o terceiro oponente. E aí o Cypher ganhou na troca de tiro. Estou achando muito interessante a revelação desses personagens. Um por um a gente está vendo aí as forças de cada um deles. Esse agente extremamente interessante. Eu estou curioso e estou ansioso para testar cada um deles. Infelizmente o Closed Beta Sul-Americano ainda não começou. Mas vamos ver se a Riot dá aquela forcinha, dá uma aqui para a gente. Para a gente poder streamar bastante, jogar bastante Valorant em live. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Deixe nos comentários o que você achou do Cypher até o momento. Um beijo do Ogro. Até a próxima.